Vambora rapaz! Esqueci de ligar o chat Vou ligar aqui Yes, tudo pronto . 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 Vamos lá. Não pego nada, cara. Deixa eu ver se a tela tá aqui. Acho que não tá, não. Tá, não. O que que você tá conectando? E aí, conectão. Tá lá, né, pregué? Deixa eu dançar, tá, né? Não, não. Não, não. Meu Deus do céu. Ninguém. Esse trampo. Tanto corre, só pra mosquear. Não, né, amor? Tanto faz. Espera até mesmo, senta aí. Esse aqui pra mim tá na lua, no sol. Ah, sai o poeirão. Graças. E aí, Vê? Vê? Te arranjei uma coisa. Não sei se você sabe, mas... Há muito tempo, tinha um Silver Heads. Caralho, a Nancy sempre se supera. É só sussurrar micócheo no ouvido dela, que tá tudo certo. Cuidado, cuidado. Cadê o Carrie? Deve chegar daqui a pouco. Ele me disse que tu toca bem. É melhor ser verdade, porque a gente nem vai passar o som. Melhor se preocupar com o substituto do Henry. O Carrie chamou o Drowsing da Cut Road pra tocar. Conheço ele, já vi tocar. E aí, ele manda bem? Ele é bom. Só bom. Você que é o mistério aqui. A pílula não deixa ninguém ver. E se eu começar a vomitar sangue? Tenta não fazer drama. Essa é a grande noite do Carrie. Acho que a Nancy pensa que eu não vou conseguir acompanhar. Tá. E a Ló tá errada. E aí, vamos arregaçar. Diverta-se. Alô, alô, alô. Por que que você pode ir? Manda do celular, pô. Oxi, cabeça louca. Vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Aí, achei você. Esse é o Drowsing, da Cut Road. Aí, sou uma alô, pã. Tu também? Eu tenho todos os álbuns e, tipo, nunca sonhei aqui um dia. Calma, senhor. Mas tá no mesmo barco que você. Você quer falar com um astro? Eu tô aqui. E vê se para de tremer. Acho que eu tô tremendo igual ou pior. Beleza. Vamos nessa. Orado. Tchau. Vamos. Eu falei, né? Falei. Você apaiou aqui. Cuidado. Apaiou em você não. Para de tremer. Eu sei que é desajeitado. Tem que esperar um pouco. Ah, não. Não, não vi, não. Não vi, não. Você vai estragar o nosso bem. Você vai calcular o nosso bem, pai. Você vai calcular o nosso bem. Desculpa, eu tô tomando. Mas deixa eu estragar. Deixa, deixa. É. Olha lá. Meu Deus doente vai calcular o nosso bem. Aí, ó. Descou. 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 É. Foi too forte. Quebra o communicate. Quebra o controle. Quebra o contador. O que é isso? 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 É meio arriscado, não é? Não. Nada. Mais fácil que tirar doce de criança. Nem vai ter segurança pesada nesse coelho. E outra, nós vamos estar fazendo a nossa parte para promover a paz mundial. Imagina alguém usando essa sucatona no conflito de algum país do terceiro mundo. O bicho vai servir melhor que Mesa, eu acho. Você tentou botar o Saúl na parada de novo? Nem deu, né? Não. Ô, cambada, escuta. A Militec vai transportar o Basilisk desmanchado em dois caminhões. Opa, e ouviu essa tremenda voz, é isso mesmo? Teu cu. Nós vamos pegar o comboio na estrada que atravessa a 101. A gente vai atacar por trás, depois nós dá o delta de lá. Alguma pergunta, algum comentário? Muito bom, amore. Tá, tô dentro. Então, tá, então. Primeiro, nós vamos até a estação. Nós vamos pegar a locomotiva que tá lá pra bloquear o comboio. Você vai com nós ou vai encontrar nós lá? Vou com vocês. Bacana? Então, simbora. Não senti muita firmeza nessa voz, não. Duvida é o dó. Tá, tá, é? É com as mãos soando, tá, né? Ah, toma no cu pra lá. Mas, ó, você tem certeza que não deixou rápido? A Militec não vai perceber nada. Você tá achando que eu sou o quê, amor? Tá, ó, eu não perguntei na dica de nada. Vamos? Cheguei, amor. Que bitelão. Estou de verdade. Vamos rebocar pra nós, ainda não? Aí deixamos o basilisco passar? Isso. Daí nós leva esse bichão pra 101, deixa lá e sai. O Saul não toparia. Tudo pronto? Tá, o comboio da Militec vai sair de Night City até a base em que eles vão levar a encomenda pro comprador. Aí nós para eles bem no cruzamento. É só colocar esse bitelão no meio do caminho. Vê, alguma pergunta? Qual é o plano pra levar a locomotiva? É velharia. A Carol vai dar um jeito nela. Depois eu tenho que conseguir da torre de controle uma autorização pra levar o bichão. Parece que a torre tá inativa, não parece? A gente já vê isso. Você e a Panam vão pegar o código de autorização. Beleza, vamos nessa. Quer uma ajuda? Claro, mas se eu fosse você, procurava outro caminho antes. O que é que você chegou até aí? Ah, e eu aqui abrindo a porra da porta. Já tô indo. Sempre dou o orelha e treino. E as estações, claro. Onde os trilhos tudinho cruzam. Hum, entroncamentos. Isso aí. Quando nós vemos assim de cima, a gente sente. É verdade? Como se desse pra trilhar todos os caminhos de uma vez? Acho que mais simples. Esperança. Bom, chegamos. Carol! O que é que é pra procurar? Cartão percurado! Que cartão? Uns cartão cobridinho, furadinho, empileirinha. Você me ajuda a procurar? Claro, pô. Nada. Nada. Tem nada aqui. Olha só. Olha com cuidado. Faz favor. Achei uma coisa. Bom trabalho. Carol! Achamos um cartão! E agora? Agora tem que botar no leitor. E aí, vê? O cartão? O leitor? Duvido que funcione. Funcionou. Vem, vê. Uma maquininha da porra. Vê, eu queria falar com você. Quer falar sobre o quê? Eu sei que pode parecer besteira minha, porque eu te chamei pra ajudar, mas... Por que você tá fazendo isso? Por que é importante pra você? Mas é só isso? É o... Desculpa. Caber me trapalhou nas palavras. Mais alguma pergunta? Não. Já sei de tudo que eu preciso. Eu acho. Acho que vou mandar um buquê de fro pra Rogue por ter apresentado nós. Eu acho que não faz o teu estilo. E com um cartãozinho. Obrigada por me apresentar uma amiga de verdade, sua putona manipuladora. Aí sim, hein? Tá bom. Bora lá, povo. E o comboio? Tamo de olho nele aí? Tamo. A Carol tá sempre conferindo os canais de comunicação. Tá tudo indo como planejado. Por enquanto. A gente ainda pode ir. A gente ainda pode ver. Tá bom ir um pouco, Coria. E respira. Tá tudo sob controle. O comboio já tá quase na nossa mão. Vamos esperar, então. Você tá tremendo nas bases. Como se fosse a primeira pessoa a contrariar o Saul. É, esquece. Já pra lá. Não precisa me consolar. É alguém que eu conheço? Conhecia. O Scorpion. Ele chegou da guerra com a cabeça cheia de ideia. Um monte de contato novo. Ele quis que o Saul levasse a gente a entrar na nação pobre. Ele dizia que era pra nos fortalecer. Ele não falou uma palavra disso comigo. E o que o Saul fez? O Saul descascou o mano de cabo a rabo por mexer com a família. E ficou sem mandar ele pra trampo nenhum por um ano. Valeu pela força aí, então. Oxe. Você disse que não precisava de nada? Eu vou... tentar dormir um pouco. Tá. Vai demorar um cadinho mesmo até esse comboio passar. Acho que tu não ia conseguir dormir. Vou só deitar aqui um pouco do teu lado olhando as estrelas. É outra especialidade sua? Tem algum mapa celestial na tua biblioteca também? É claro. Aquela é a ursa maior. E tá vendo aquela estrelinha piscando sem parar na direita? É... Tá vendo? A Via Láctea deve ser leite de ursa. Boa noite, Vê. Tá. Lá vem ela. Tá tudo pronto aí? Vamo nessa, Vê. Tá tudo pronto. Pato estaré! Tchau, não sei! Tchau, eu sei. Oxe, maravilha. Tá fechando. Pisa fundo aí. Eu penso assim. Tinha esperado. Talvez você vai dar pra acompanhar. Solta um dos carros pra ganhar velocidade. Vê, você larga de pironk e tira o acoplador. Vê, atira na porra do acoplador. Que acoplador, porra? Que caralho. Deve que é falhado de novo. Caminhão tão deu. Ok. Bora, seu chupa-rola. Não, cinco veículos. Tá bloqueado. Precisamos de outros. Não, cinco veículos. Porra. Eita porra! Estão me aproximando do alto. Não vá, queridinha. Atenção! Vamos planejar, chefe. Ah, o trem tá saindo. Melhor se mexer. Ah, vamos nessa. Prontidas! As armas vermelhas. Esculpe, esculpe. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Começou A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que tem pra hoje? Não se anima não, a princípio o Basilisk é veículo de carga, mas ainda dá pra dar uns tiros. Bacana, arrebenta que é esse destroço. Uau! Boa! Tá tudo destroçado agora. Tá, treino do trem. Bom, agora eu vou conectar. Vai dar um arrupio. Como assim? O piloto do Basilisk tem que estar sincronizado. Nosso sistema nervoso vai estar ligado um no outro. Tá. É como se você reservasse um quarto com duas camas, mas chega lá e só tem uma cama de casal e um lençol de solteiro. do que eu pensava. Tá, vamos tentar. Acho que eu vou te conhecer melhor do que eu pensava. Tá bom. Mas olha, no começo vai ser meio difícil. Enquanto nosso sistema nervoso acopla, você vai sentir uns tremelique. mais natural em combate. Então começando agora. Caralho! Acharam nós. Temos que voltar pro capamento. São os Havn. Uma reka, então. Prepara pro carro. Regrovar! Eles também têm uma função. Em reka. Acaba com eles. Depois vocês vêm pra cá e para de fazer por mais. Vamo direto pro capamento. Lá é mais vulnerável. Tamo, passe lá. Ah! Tá, vem. Bora trabalhar. comforto. Depende do room. Exatamente. A gente manda dinheiro A gente manda dinheiro Não vai Sai um lança, sai daí A gente manda dinheiro 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 Vê. Panan, eu... Vê, respira. Tá tudo bem. Como você tá? Onde... que a gente tá? Você desmaiou? Caiu fedendo. Nós te trouxemos pra cá. Pra... onde? O acampamento mudou. Você tá segura. Tá tudo sob controle. Tu ainda não morreu. Vê, você precisa me dizer o que tá acontecendo. O sangue? Você apagou por horas. O que que deu? Panan, eu... Tá piorando a cada dia que passa. Tá bom, vê. Respira. Vai aos pouquinho. O que que tá acontecendo? Tá, então... Você já ouviu falar do Helic? O treco da Arasaka? Que faz um troço de personalidade? Vi propaganda. Parece golpe de gente rica, sinceramente. Não é mentira. Tô com um biochip na cabeça com um desses construtos. E o chip tá danificado. Então, tira, uai. Não é tão simples assim. O Helic é o que me deixa viva. Mas... É como ciberpsicose? Porque se for, eu sei de uma turma que... Os dados do chip tão afetando minhas conexões neurais. Não tem nada de ciberpsicose. Se eu tiro o Helic, morro. Se eu não resolver o construto, morro. Bolsonha? Só tô tentando viver. Sobreviver, na verdade. Claramente, não tá fazendo bem pra sua saúde. Tem que ir. Mas tô me sentindo melhor já. Espera. Eu vou cocer. Achei que tinha ouvido a sua voz, Miss. E aí, Mid? Finalmente. Nós tava preocupado. Tomei conta da tua caranga. Ela tá bem ali. Mas você não vai embora agora, né? Não! Tá tudo bem? Não! Valeu. Vou ficar um pouquinho. Sinta-se em casa. E lembra. Nossa oferta ainda tá de pé. Se precisar de ajuda, os aldecal estão aqui. E nisso, pelo menos, nós concorda. Se precisar de alguma coisa, você sabe onde nós tá. Você quer que eu te leve? Conheço essa área das rotas antigas. Você vai ficar segura aqui? Por enquanto, sim. A Militech não vem tão longe. E os nossos pontos de vantagem são bem melhores. Boas-vindas à terra dos vivos. Já tava na hora da bela adormecida voltar. E aí? Mas ó, tudo aqui é temporário. Tudinho. Nós vamos ter que decidir o que vai fazer em breve. Vê. Voltando pro que nós tava falando. Eu não vou fingir que entendo. A ficha ainda nem caiu. Mas ó... É sério. Como é que eu ajudo? Sinceramente? Não sei. Tem de ter algum troço. Ou alguém que... Lembra do Hellman? Ele que criou a tecnologia de construto e de personalidade. Por isso que você quer pegar o cabra. Mas não deu em nada. Agora eu preciso descobrir pra onde eu vou. Você vai descobrir. E quando isso acontecer, me avisa que eu ajudo você. A família toda vai ajudar. O Saul falou sério. Você entendeu? Valeu, Panam. Vem. Um, dois mais... Até mais. Não sei. Vem. Um, dois mais ir embora. Um, dois mais ir pra börjar ter uma outra teção. Um, dois mais ir, eu vou tentar entrar em unha. Lámos um gato em uma distância. Um outro lado. Um, dois mais ir. Um, dois mais ir embora. Um, dois mais ir. Um, dois mais ir. Um segundo, dois mais ir. O que é isso? 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 Eu deixo de dar um fim no Yorinobu. E te ajulo a dar um fim no Constrúcto. A oferta é intrigante. Preciso pensar direito. Tudo bem. Mas não demore. Yorinobu ficará muito atento depois do desfile. Pode suspeitar de algo. Porra! Vamos meter o pé daqui! Vê. Você está bem? Você está sangrando. Lucita. Parece que o seu tempo está acabando. Não demore. Tome uma decisão. Preciso pensar. Você podia tomar um ar. Tipo, agora. Eu te avisei. Tá fazendo o quê? Pode tomar daqui a algumas horas. E você não consegue ficar em pé direito? Já eu, tô de boa. O corpo responde. Tu tá me entendendo? Eu entendi. E não gosto nem um pouco. Eu ainda... Vou encarar a realidade. Manda pseudoendotrizina pra dentro e relaxa que eu assumo o volante. Vou levar a gente pra Mikoshi, porra. Ah, tá. Como exatamente? Sem a ajuda daquela puta de porcelana? Isso com certeza. Sem ajuda, você vai pedir pinico. Pode até ser verdade. Mas é por isso que eu vou levar a Golgi. Ela não enferrujou ainda. E ainda me deve uma. Ela até colocaria o dela na reta por você há meio século. Mas agora? Não sei não, hein? Consigo convencê-la. Afinal, a gente manja um pouco desse tipo de missão. A gente chega estourando a torre da Arasaka. Que nem da última vez. Depois é só procurar a entrada pra Mikoshi. É a nossa única chance. A Golgi? Não sei não. Tu acha mesmo que vai dar certo? Com a experiência dela, os recursos e os contatos? Tu não acha ninguém melhor em Night City? Johnny... Tem que funcionar. A gente invade a torre, a Alte arromba a Mikoshi... Só me faltava essa. Vai dar, Pepe? O que... O que eu... Pode se acalmar. Não se mexe muito. Vick. Tu tá sentindo dor. Tô ligado. Chegou aqui delirando. Então tive que te dar uma dose de Beta-Haloperidon. Sensibilidade é bom. Significa que os nervos ópticos estão intatos. Como que eu vim parar aqui? Tu chegou se arrastando. Tava só o bagaço. Deu um puta susto na Misty. Daí você só chegou empurrando o paciente da mesa. E exigiu tratamento imediato pra mim. Fala pra ele que foi seu anjo da guarda. Eu... Tava totalmente fora de mim. Eu sei. E foi bastante preocupante. Me dá essa porra logo, Vick. Agora tu chegou numa encruzilhada. Tenta sentar. Com calma. Eu vou tentar. Acho que tô com a missão de melhorar. Devagar. Outra vitória. Pros livros de história. E aí, pelo jeito, eu consigo sentar direito. Mas já deu pra ver que tu não tem notícia boa. Quanto tempo mais essa situação vai durar? Tu o que me diz? Olhando pra você, faz pouco tempo. Na próxima, você não vai conseguir se arrastar pra cá. Vai acabar morrendo no beco. Essa é a última chance de resolver isso tu mesma. Entendeu? Eu sei, Vick. Depois eu vejo isso. Não. Vai ver agora. Então, tá vendo aquela mesa ali? Tá. O que é que tem? Você vai achar a última dose de pseudoendotrezina. Presente da Mist. Cansou das vozes na cabeça? Pode ir. Manda pra dentro. Vai passar tudo em silêncio. Oh, dá os seus pulos. Dá o Sivirovski. Tem outro presentinho meu pra você lá. Bloqueadores. Tenta dar meia dúzia de passos até a mesa. Depois disso, tu dá por sua conta. Tu ouviu. A gente tem mais uma chance. Vou assumir o comando. Endotrezina. Rogue. Torre Arasaka. Acho que só vai funcionar assim. Chega, Johnny. Eu preciso pensar direito. Precisa matutar um pouco? Tá bom. Só não vai ser nesse porão. Eu, Envy. Tá falando sozinha. Sozinha? Quê? Vai resolver seus troços. Acho que eu consigo. O que você quiser. Só vamos tentar sair daqui antes. Nem sei como agradecer por tudo que tu fez, Vic. Fiz tudo o que dava pra fazer. Então, falou. Vou fechar tudo. Leva os remédios. E vai fazer teu passe, Vic. Valeu, Vic. Vou fazer. Qualquer coisa, tamo aí. Sorte aí, jovem. E aí, Vê? Você... É... Pensou em voz alta? Foi sem querer. Foi mal. De verdade. Não se preocupa. Eu sei o que tá rolando. Eu sei que não vai ser fácil. Pra nenhum de vocês. Se não quiser decidir aqui, eu sei de um lugar melhor. Claro, me mostra. Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá. É pertinho. O Jack? O que ele tem a ver com isso? Tu vai ver. Vem cá. Último andar. Ele fazia essa mesma cara feia. O que ele tem a ver com isso? O Jack? Chega dessa merda, chica. Não sei. Olha, isso não é muito a cara do Jack. Foi há muito tempo. A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os valentinos. Sério. Com a senhora Welles de um lado e os chumbas da gangue do outro, é muito difícil tomar uma decisão. Uhum. A vida não foi fácil pro Jack. Mas ele teve a coragem de apostar em si mesmo. Depois que eu trouxe ele aqui. Ah, sim, é bem melhor. Ah, fresco. Tá vendo? Eu venho aqui quando preciso de um refúgio. Pra meditar um pouco. Ela tá dando ideia. Senta aí. Reflete sobre as merdas da vida. Tá só com os meus pensamentos? Bem difícil hoje em dia. Então, o que o Jack decidiu aqui? Você sabe. Serei uma lenda nessa cidade. Vou deixar você sozinha um pouco. Sinta-se à vontade. Tu me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia atacar o foda-se. Mas, eu não taquei. Por enquanto. Sabe, era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau. Na pior das hipóteses. Tu acha isso mesmo? Não. Tanto faz a sua decisão. O risco é alto. Se não der bom pra gente, só vai logo, porra. Se quer falar com alguém, a hora é agora. O remédio espera. Nem. Despedidas não são a minha praia. Tu que sabe. A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só. Tudo começou na porra de um lixão. E aí, tu tentou me matar. Então, essa é a parada. Agora, quero salvar a tua pele. Tu pode deixar eu resolver. Ou tu fala com a Panam e os ratos de asfalto. Mas aí, a vida deles vai ser um peso na sua consciência. Ou tu pode aceitar o acordo da Arasaka, mas aí, o peso na consciência é pior ainda. vou tentar pedir ajuda pra Panam. Tem certeza? Depois disso, não tem volta, valeu? Vou fazer isso com a Panam. Tô sentindo que tu vai se arrepender dessa decisão. E na hora que isso rolar, não vou estar do seu lado. Pode ser minha última chance. Se não der certo, só quero estar lá, consciente. Te vejo dentro da Mikosh. Johnny? Tá. Agora sou só eu. Fê? Oi, Panam. Você tem noção da hora que é? Eu sei, mas me ajuda. E tu me deve uma. Por que é tão urgente que não podia esperar o Jaya? Preciso de um jeito de entrar na Torre Arasaka. Agora. Peraí, o quê? É sério. Todo lance com o Johnny. Se eu não fizer alguma coisa logo, eu vou morrer. Fim. Calma aí. Primeiro, por que a Torre Arasaka? A tecnologia. Debaixo da torre tem um ponto de acesso pra... Bom, é estranho, mas... uma prisão de almas. Uma prisão de almas? Sabia que não ia dar certo por ligação. Mikosh. Esse é o nome. O único lugar onde eu posso me separar do Johnny. É a minha última chance. Então, de novo, só pra esclarecer. Você me ligou no cu da madrugada pra me pedir ajuda pra invadir a Torre Arasaka. Senão, você morre? Por pior que pareça, sim. Tá. Isso é... um sim? E cadê o C? Na clínica do Vic. O Connie? Tá. Eu não lembro onde fica. Você aguenta sem morrer mais um cadinho? É, acho que sim. Não, não some. Tô indo até o C. É você, Vê? Ou... É, sou eu. Tá. E agora? Tô esperando a carona. Então, entra. Espera com a gente. Já que vai esperar, tem problema se eu fizer uma leitura? Tá, pode ser. Alguns acreditam que existe um mal que deve ser expurgado com forças divinas. Outros dizem que a mudança por si só é um mal. Vamos esperar aqui, papai. Mas também não é verdade. Espera aqui, papai. Todos os dias, o tempo todo, nos tornamos algo novo. Não deveríamos temer as mudanças, mas sim quem podemos nos tornar. Mas como assim? É pra ser shortei sem participar de nada? Eu preparei assim, especialmente pra você e pro Johnny. O seu futuro é o dele. E vice-versa. Foi dois meses passados, só que eu ia gostar dele. Tá, tô pronta. Você que começa, vê? Na hidrotação dela, acho que sério. Na hidrotação dela, aí é da... O louco. Mas que surpresa. Vamos analisar melhor o significado. O louco simboliza o início de uma jornada, o aviso de uma coisa nova chegando. É a criança interior, curiosa com o mundo, mas ingênua e inconsequente. Parece bastante com a veia antiga. O mágico. Uma pessoa de grande talento e carisma. Um líder. Parece o Johnny. A carta tá invertida. Isso pode significar uma tendência a vícios, instabilidade mental. Tá, com certeza, Johnny. É perturbado pra porra. As últimas cartas são sobre o futuro de vocês. Os enamorados. Finalmente alguma coisa que não me incomoda. Equilíbrio, amizade, amor. Mas também pode significar escolhas difíceis. Nem me fala disso. Tá, e o do Johnny? A lua. Bom, não é tão ruim assim, né? Eu não sei ver. A lua é mistério. Acho que a carona chegou. É? Não tem nem como confundir. Ei! Ah, como é bom ver a tua cara. Ô, diabo. Você tá só o pó da rabiola. E eu me sinto pior. Melhor não perder tempo. Nós temos uma longa estrada à frente. Vamos. Tá todo mundo no acampamento. Se cuida, viu? Bem-vindo de volta aos vivos. Você tá boa? É... Acho que sim. Que bom que você tá melhor. Você preocupou nós de verdade. Você desmaiou e nós não conseguimos te acordar. Parece que sua situação tá só piorando mesmo. Mas Panã pediu pra eu ficar de olho em você. Cadê ela? E ela tá prozeando com o Saul. Você precisa de ajuda. Tá na cara. Eles sentaram pra resolver como nós vai fazer isso. Se ir embora, vou te levar até eles. Então, Vi. Soube que tá pra chegar uma guerra. Acho que não tive escolha, Mitch. Parece que nós também não, pelo jeito. O Crã todo sabe que nós vamos partir amanhã. Eles sabem qual é o nosso objetivo? Eu vou. Olha em volta, Vi. Dá pra contar nos dedos veteranos de guerra. O resto só atacou com boi de beira de estrada e revirou sucata. Então agora eles só sabem o que precisam saber mesmo. Esse plano é bom, Saul. E o objetivo é ajudar você. Não fez mironga, não. Não agora. Nós vai acabar enterrando o Crã. Caralho, você acha que eu não sei disso? E você ainda acha que vai mudar alguma coisa me cuspindo, que nem você sempre faz. E aí, galera. E aí, tem aí, tem aí. Bom que eu zero quando você não tá aqui. Você não sabe o final? Apesar que são vários finais diferentes. E aí, tem aí, tem aí.